Aplausos Mulheres de valor Mulheres corajosas Que lutam sem temer Mulheres carinosas Que o bem sabe fazer Mulheres usadas Na evangelização Mulheres na peleja Mulheres de oração Mulheres que jesuam Pra se consacrar Visita os infernos Por eles vão orar São hospitaleiras Que vêm do leão São mulheres santas Que sempre vencerão Mulheres com o leão Portas, Maria ou Esther Que são cheias da graça Também cheias de fé Mulheres que trabalham Com meditação Mulheres na peleja Mulheres de oração Mulheres na peleja Mulheres na peleja Mulheres de oração Mulheres de oração Que vivem no Espírito Em consagração Entrega suas vidas Na obra do Senhor São mulheres santas Mulheres de valor Mulheres corajosas Que lutam sem querer Que lutam sem querer Mulheres carinosas Que o bem sabe fazer Mulheres usadas Na evangelização Mulheres na peleja Mulheres de oração 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 Obrigada.